Pela espectador, nós estamos aqui no bairro Padre do Ilho e nesse momento nós estamos aqui acompanhando um momento muito importante no bairro Padre do Ilho. O grupo Amigos em Ação realizam na data de hoje a entrega dessa residência para essa guerreira que é a dona Quitéria. A gente percebe a alegria, a satisfação dela. Olha só a quantidade de amigos que estão aqui. O pessoal vão dando joia aqui para mim. Vamos dando joia aqui para a gente cumprimentar as pessoas que estão acompanhando a programação. Ali o pastor, tudo bem pastor? Raposão, o Mancha, os companheiros aqui, olha. Todos reunidos para essa data importante que é a entrega desse sonho. Raposão, por gentileza, hoje um momento muito importante. Amigos em Ação realizando a entrega do sonho. da dona Quitéria. Pois é, Devaldo. Em nome do grupo Amigos de Junho 2021, é um privilégio ajudar a Quitéria. Nós viemos aqui há uns tempos e viemos a dificuldade dela. Quero agradecer em nome do grupo, todas as pessoas que fizeram a doação, braçal, pedeiro, pintores, empresários, madeireiros. Tem várias pessoas. Agradecer também você, a imprensa, você vem divulgando sempre o nosso trabalho. É um trabalho sério que vem ajudando as pessoas que precisam. E graças a Deus, Deus deu o nosso dom de ajudar e deu prosperidade para nós também ajudar os outros. Então assim, é o nosso trabalho fazer isso. É um trabalho sério, né? Todos são amigos aqui do grupo. Então assim, o que nós temos aqui do grupo aqui é só agradecer. Em nome do grupo Amigos de Juína, Deus abençoa a todos. Não, Valde, eu só tenho a agradecer a Deus, porque quando eu cheguei aqui, tinha um barraquinho caindo, hoje nós estamos entregando uma casa para ela no valor de quase 100 mil reais. E dentro de 60 dias a obra foi concluída. Então não tem a outra pessoa agradecer a não ser a Deus, porque Deus moveu o coração das pessoas e conseguimos concluir a obra e entregar essa obra desse valor e de uma magnitude dessa. Todo mundo entrou debaixo da situação, foi muito rápido e as coisas aconteceram. Então eu acredito que é Deus que é bom na nossa vida e Deus trabalhou na vida da dona Quitéria. Essas ações, você lembra disso, que começou no grupo Amigos de Juína, entendeu? Aí nós criemos esse grupo paralelo, que é o Amigos em Ação, e junto com ele já estamos entregando aí a terceira obra, entendeu? A terceira ação de grande magnitude, porque você lembra disso, em dezembro nós entreguemos 544 cestas básicas. Isso daí é tudo com esforço da própria população, entendeu? E dessas pessoas, né? Que não medem esforços e estão ali engajados para, não só para realizar, mas como realizar um sonho desse daqui, né? Quantas pessoas não sonham com uma casa dessa? E para dizer a verdade, eu também sonharia com uma casa dessa, né? Mas vamos agradecer a Deus aí, agradecer a todo mundo, vocês da imprensa, e o pessoal que está marcando presença aí, e só Deus mesmo que pode, sei lá, pode revelar uma magnitude de uma obra dela. Pastor Jorge, o senhor deu uma bênção, para que Deus possa abençoar ainda mais essa família. Sim, Eduvaldo, eu fiquei muito agradecido, né? De chamar a gente aqui para a gente fazer uma oração na abertura, né? E eu fiquei muito alegre também, ver você chegou também, né? Muito amigo da gente, que também abençoou aqui, né? E graças a Deus a gente oramos aqui, né? E pediu a Deus para abençoar a dona da casa, não só a dona da casa, mas todos, né? Todos nós também estamos precisando da bênção, né? E graças a Deus, e Deus está conosco, e está com você também, né? Que eu sei que não é fácil, né? Você faz um trabalho abençoado por Deus, né? Sempre eu não perdo, né? Seu jornal, assim direto, jornal abençoado, né? Fala a verdade, né? Que a setor da vida você fala a verdade. Miguel, terceira grande ação do Grupo Os Amigos em Ação. Emocionante, né, Miguel? Ador, Ador, eu lembro que há dois meses atrás, né? Nós estávamos nesse mesmo local aqui, aí você estava entrevistando a situação que se encontrava naquele momento da casa. E hoje, você chegar aqui, é muito emocionante, é um agradecimento a Deus e a todo mundo, a população de Juíno, os empresários de Juíno, de você ver uma coisa tão maravilhosa igual essa. E eu me emociono, porque no correr dessas obras que a gente estava trabalhando, voluntariamente no dia do sábado, nesse momento ela perde o filho dela. Mas isso é... tudo é programado por Deus, né? E eu queria aqui agradecer as pessoas que eu fui ao encontro, que pediam ajuda, que pedi e não teve nenhum que falasse não. Todos que eu pedi. Então, eu queria agradecer a Deus mais uma vez. Professora Dirlene, que alegria, né, professora? A realização de mais um sonho, da qual você, de maneira voluntária, juntamente com outros amigos, ajudaram na realização desse sonho. Sim, é mais um sonho realizado da dona Quitéria. E está vindo a próxima ação, contamos com a sociedade, contamos com os amigos que nos apoiaram, com os empresários, que se não fossem eles, nós não teríamos conseguido. Agradeço em especial também o Eugênio, o Raposão, o Dito, a todos os membros da diretoria, os que fazem parte do grupo também, a vocês da imprensa, que nos dá grande apoio e força para que nós prosseguimos com ações igual a essa. Então, somente gratidão a Deus, estou emocionada e vem outra frente aí agora. Nesse momento nós vamos conversar com a dona Quitéria, momento muito emocionante, porque nós estamos aqui dentro da sua nova casa. Dona Quitéria, eu acredito que hoje é um momento muito importante na vida da senhora. Em especial, um momento alegre, feliz, né, eu receber minha casa, graças a Deus estou contente, estou muito feliz e agradeço todo mundo, né, estou muito feliz, graças a Deus que realizei esse sonho, né. Estou emocionada, mas é assim mesmo. Então a casa ficou muito linda, muito bonita, né. Então, Adevaldo, aquele dia eu estava triste, mas hoje eu estou alegre, né, graças a Deus. Então eu agradeço todo mundo que me ajudaram, né, lutaram porque todo mundo trabalha, e tirou seu tempinho para ajudar eu, né, e eu agradeço muito, e graças a Deus estamos aqui. Então eu quero que Deus me dê saúde, dê saúde a todos, para nós seguir em frente, ajudar outra pessoa também que precisa, né. O que vai mudar na vida da senhora essa nova casa? Ah, vai mudar muitas coisas, vai mudar bastante coisa em mim, né, chegar do trabalho, tranquila, dormir, saber que tem minha casinha, porque era preocupação, né, trabalhar para construir, deu tudo certo, né. Todo mundo se unir aí, me ajudaram, então estou feliz e estou contente. A senhora foi escolhida dentre milhares de pessoas, a gente sabe que muita gente precisa, e a senhora recebeu visitas de pessoas, eu acredito, enviado por Deus, atendendo suas orações, atendendo seus pedidos, a sua fé, e hoje a senhora recebeu a chave da casa da senhora. É verdade, Adevaldo, eu fazia muita oração, até nas músicas minhas tinha só oração, só falar em Deus, e aquela fé que eu tinha, né, que eu iria vencer. E todos os dias eu contava uma música, que eu gostava daquela música, porque fala em Deus, que eu ia conseguir, ele ia me ouvir, e deu tudo certo, né. Qual que é a música que a senhora, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, morando num barraquinho, quase caindo sob a cabeça de vocês, sem espaço algum, mas eu percebi que mesmo sem espaço, vocês tinham muito amor dentro daquela casa, e tem. E tinha, eram muitos amigos ali, naquela casa. E qual que era o hino que a senhora sempre tem, como a sua bandeira de vida? O que que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que que eu sou? Nada, nada, nada. Então era um hino que eu gostava de cantar, e essa outra aí, né. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. E eu vim, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Era uma música que nós cantemos, meu filho e minha nora, a gente cantava muito essa música, né. Dentro do barraquinho. Dentro do barraquinho, era direto, a gente cantava essa música, né. E a gente fazendo o serviço da gente, a gente cantava essa música. Então, e deu tudo certo, né. Então é aí, é essa música aí. Então manda um abraço pra toda a população que orou, que pediu a Deus, e que torceu pela senhora. É, eu mando um abraço pra todos os meninos, todos os amigos em ação, né. Mando um abraço pra todos dele, desejo uns parabéns pra todos, né. Felicidade, que ele seja assim, tudo alegre, sorridente, nenhum com cara feia. Sorrindo e alegre, e encararam, e pegaram, né, de braços abertos, pegou essa causa, né. Abraçou, e me entregou a chave na minha mão. E deu tudo certo. E deu tudo certo. É, gente, eu tô meio emocionada aqui, embaracei um pouco. Porque eu cheguei, eu não pensei que ia ter nesse movimento, aí eu emocionei, né. Mas, tô aqui forte, né. Deus me dando saúde, graças a Deus, pra continuar ajudando os outros também. Precisou? Tô aqui.